Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente, galera, pra poder contratar a parte de serviços de consultoria e suporte e configuração pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. Você que precisa de alguém que configura o seu equipamento, o seu roteador MicroTik, o meu contato é pra você que precisa de serviço profissional nessa área de configuração. Você que precisa comprar um curso em videoaula pra você aprender a configurar o seu MicroTik, seja pra um ambiente de roteamento, seja pra fazer um load balas, seja pra fazer um failover, seja pra fazer, sei lá, uma VPN, eu tenho um curso gravado, conteúdo privado e particular, eu gravei esses conteúdos, eu fiz esses conteúdos pra poder ajudar as pessoas que têm interesse em aprender, né, com o curso em videoaula. Então, se você é uma dessas pessoas que se interessa em aprender, a colocar a mão na massa e aprender a configurar o negócio de verdade, pessoal, pode entrar em contato comigo, beleza? O meu contato no WhatsApp é realmente pras pessoas que precisam de prestação de serviço online rodando dentro do Brasil e fora do Brasil também. Ah, tô precisando fazer uma configuração XPTO aqui, você faz? Me explica. Se eu tiver a configuração, eu te passo o valor do orçamento e ponto final, a gente se acerta. Se não tiver, eu vou falar que não faço e ponto daí, beleza, aí você procura outra pessoa, tá? Por quê? Não quero que você aluga o meu tempo e nem eu ficar alugando o seu. É o negócio mais claro e objetivo direto, né? Não vou ficar enrolando. Ah, não tenho essa configuração, então não posso te ajudar. Tenho essa configuração, custa X. Quer? Quero. Como funciona? Funciona assim, assim, assim e ponto. Beleza. É assim que eu trabalho hoje, né? Nessa parte de consultoria online aqui, atendendo ao Brasil inteiro e fora do Brasil. Pra deixar objetivamente bem claro, tá, pessoal? WhatsApp é prestação de serviço, é uma ferramenta de trabalho. Aqui nesse lab aqui, eu coloquei o título aqui, ó. Microchic, quando um link cai, o outro assume, utilizando um load de balas com um router microchic. Aí, vamos supor, eu fiz um desenho aqui, tem um link 1 de uma operadora, link 2 de outro, né? Empresa A e empresa B, tá? Tem aqui 500 MB, aqui 200 MB, aqui um IPX e IPY. Deu pra ver que são empresas diferentes, tá? Então, por padrão, esses links tem rotas diferentes já, porque são empresas diferentes. Legal. Coloquei aqui uma routerboard, uma CCR, uma routerboard, né? Boa, qualidade, equipamento top, né? Novo processamento. Memória, interface, legal. Equipamento top. Pra fazer a borda da minha rede. O que é a borda? A borda é o roteador que vai se comunicar com a internet e vai liberar a internet pro meu concentrador lá dentro da rede. O meu concentrador, não coloquei aqui qual que seria o modelo, mas é o concentrador que vai suportar a quantidade de clientes conectado, né? No meu servidor, na minha rede. Aqui, pessoal, né? Focando na parte de load balas, seu failover e rotas, eu tenho aqui link 1 e link 2. Quando um link cair, por exemplo, o link 1 parou de funcionar, o link 2 se mantém conectado, alimentando a internet na rede de todo mundo que tá funcionando aqui, tá? Link 1 voltou, automaticamente, ele começa a puxar do link 1 também e do link 2 ao mesmo tempo. Isso no load balas PCC. Se você tem somente o failover, o failover, o link 1 funciona, o melhor link de 500 MB, ele funciona na rede inteira, né? Como link principal. E o link 2 é um link... É um link de backup. Ele só vai entrar em ação quando o link 1 ficar totalmente fora de conexão. O link 1 não tem mais internet. O link 2 vai lá e fala, pô, o link 1 tá fora, velho. Ah, tá fora, então eu vou assumir essa carga aí. Aí o link 2 assume toda a internet aqui da rede, né? Saindo do concentrador, saindo da borda, saindo pro concentrador, tá? E aí, galera, alimentando a estrutura, né? Se é uma estrutura via fibra ótica, se é uma estrutura via rádio, uma estrutura via cabo de rede, importa. O que importa é que vai ter internet na sua base pra alimentar os seus clientes que estão pagando a internet pra você. Porque se o seu papel é vender internet, você não pode deixar falta a internet, tá? Falando de configuração e consultoria, pessoal, o contato... O meu contato é esse daqui, tá? Pra consultoria via WhatsApp, né? Eu peço pras pessoas me chamarem no WhatsApp, que é muito melhor pra poder atender as pessoas, tá? Então, se você me ligar, é provável que eu não vou conseguir atender. Então, você me liga no WhatsApp, ou me chama no WhatsApp, que é muito mais fácil de falar comigo no chat do WhatsApp. Beleza? Esse ambiente é o ambiente que eu indico pra quem é provedor de internet. Se você é provedor de internet, você só usa uma routerboard, você tem muita dor de cabeça com isso, né? Eu te aconselho a dividir, fazer uma routerboard de borda e uma outra de concentrador. É muito melhor você dividir os serviços da sua rede, né? Por quê? Porque você vai levar mais qualidade pros seus clientes finais. E configuração de equipamento, pessoal, seja uma routerboard 750, uma 3011, uma 2011, uma CCR, qualquer modelo, pessoal. Você só precisa ter o equipamento funcionando pra poder configurar ele. Se você tem um equipamento que não está funcionando, não é possível configurar. E outra coisa, se você pega um backup aqui, por exemplo, dá uma CCR e joga em uma outra routerboard aqui, que não é o mesmo equipamento, é provável que você vai dar um pau nesse equipamento aqui, tá? Isso tá acontecendo frequentemente. Por mais que a gente fala nos vídeos, por mais que a gente explica, por mais que a gente fala pra caramba, as pessoas vão e fazem. Então, façam o mesmo. Pega o backup de qualquer routerboard ou qualquer lugar que você baixar na internet e joga no seu equipamento que você comprou. E aí depois você vai ficar desesperado, vai ficar chorando, vai ficar preocupado. Você pode até travar o seu equipamento. E aí, se você não conseguir fazer o netstal, infelizmente você vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar, entendeu? Então, pessoal, por mais que a gente fala pra pessoa não fazer esse procedimento, as pessoas fazem. Eu não vou falar... Pra mim tudo bem, né? Porque eu não faço isso. Mas eu achei engraçado, porque a gente faz vídeo aula, outras pessoas fazem vídeo aula e explicam essa situação e o pessoal vai e faz do mesmo jeito. Eu fico pensando, será que as pessoas veem a vídeo aula de verdade? Até onde eles veem as vídeo aula, né? Só vê um pedacinho? Se viu só um pedacinho, vai dançar do mesmo jeito. Porque a gente tenta gravar conteúdo, né? Pra tentar passar informação pras pessoas que buscam esse tipo de informação. Se a pessoa se entra num ouvido e sai no outro, depois a pessoa vai desesperada na internet. Ah, vou pegar o WhatsApp desse cara aqui, ó. Vou adicionar o cara. Daí vai lá. Ô, fiz isso, isso, isso. Peguei o backup de uma RB do amigo meu, coloquei aqui na minha, a minha travou. O que eu faço? É delete, pessoal. Não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Não tem nem conversa com um assunto desse. O que você faz? Se vira, velho. Você não pegou o backup do seu amigo? Liga pro seu amigo e fala com ele agora. Porque a gente faz vídeo tentando passar esse tipo de informação pra pessoa não fazer. Mas ela vai e faz. Mas enfim, pessoal, o equipamento é seu. Você comprou com o seu dinheiro. Você é responsável pela compra do seu equipamento. Então, pelo que você faça com o seu equipamento, é você também. Agora, se você faz isso, por exemplo, se você faz isso numa CCR, velho. Quanto tá custando uma CCR aí? Vamos ver aqui. CCR. CCR. 10,09. Vamos ver aqui. Eu não tô com base de preço. Ó. 3 mil reais. A base de preço do uma CCR é 10,09. Aí você perde um equipamento de 3 mil reais. Interessante, né? Por falta de atenção? Às vezes, não. Porque muita gente faz vídeo e fala que não pode pegar backup de Outerboard X e jogar em Y. Vai dar dor de cabeça. Vai dar caca. Né? É a dica, pessoal. Falta de dica, falta de informação. Não adianta falar que não é. Tem muita informação na internet. Tem muita gente que faz vídeo. Começa a fazer vídeo de microtec, de configurar microtec, de aparte de negócio e daqui a pouco para. Tem gente que começa a fazer um videozinho, faz uns vídeos até legais. Até legais. Mas daqui a pouco para. Não tem... Não tem pique pra ficar fazendo vídeo, vídeo, vídeo. Entendeu? O negócio cansa fazer vídeo. Né? Eu faço porque eu curto pra caramba. E outra, né? Tem uma parceria no YouTube ali. Pra mim é entalho. Então, pra mim é interessante eu fazer isso aqui. Meu contato tá aqui pra quem precisa do meu trabalho, do meu serviço. Explico algumas coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes mostra alguma configuraçãozinha, alguma coisa ali. Quer aprender a configurar? Hoje eu faço os cursos em vídeo aula, né? Pra quem busca aprender de verdade, né? Tem pessoas que pegam... Ah, viu um vídeo seu na internet. Aprendi com o seu vídeo de configuração. Show de bola. Ah, mas eu tô com uma dúvida aqui. Você pode me tirar? Não posso. Porque o YouTube é livre pra todo mundo. No WhatsApp é contato para consultoria. Né? Não posso... Imagina se eu ficar atendendo todo mundo no WhatsApp que tiver uma dúvida sobre alguma coisa que ele configurou na RB dele. Porra, aí ele não trabalha, né? Não ganha dinheiro, né? E a minha ideia aqui é compartilhar conhecimento. Executar o meu trabalho. Fazer vídeo pro YouTube, né? E isso, entendeu? Então, é um compartilhamento do outro, entendeu? Agora, se você precisa de um cara que tem conhecimento, trabalha anos na área, mexe com isso aí todo dia, né? Aí você tem que contratar o cara, entendeu? Então, é isso, galera. Mais uma ideia pra vocês aí, né? E fique atento com esses assuntos, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Fui. Fui.